Quarta, tem Fla-Flu no SBT. A raça do tricolor, a força do rubro negro, num duelo decisivo do Cariocão 2020. Acompanhe todas as emoções da grande final. Os arquirrivais se enfrentam, Flamengo e Fluminense. Campeonato Carioca de Futebol, nesta quarta 15 para as 9 da noite, aqui no SBT. Campeonato Carioca.